Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Corel i7 completo Eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD Vou tirar a fonte aqui e testar na bateria Lembrando que a bateria não tem como dar garantia Nem tempo de autonomia Uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando Mas nesse caso, então a bateria é nova Aqui está a bateria velha Ele está com a bateria nova Então vamos dar uma olhadinha no tempo Vamos lá Aqui a gente tem o Windows 10 Pro O processador Intel Corel i7 2670QM Segunda geração com Turbo Boss 2.20, 8GB de memória DDR3 Sistema 64 bits Todos os drives estão instalados O HD de 750 com gravador de Blu-ray O gerenciador tudo funcionando normal Ele tem câmera embutida Está ali a luz acesa, a câmera está funcionando normal Antes de testar o YouTube Vamos dar uma olhadinha aqui na bateria Está aqui o tempo dela Lembrando a bateria nova Tá, e agora vamos testar o YouTube Uma máquina dessa dispensa comentários A rapidez da máquina A rapidez da máquina Muito rápido mesmo Opa, cliquei em alguma coisa errada Opa, cliquei em alguma coisa errada Opa, cliquei em alguma coisa errada Opa, cliquei nessa propaganda aqui Só propaganda aqui Vamos abrir outro vídeo E agora acho que eu trago em minha internet Agora vou Esses banners aqui Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês A parte de dentro está muito bem conservada Não tem nenhum detalhe O teclado dele é novo Está com plástico aqui Foi trocado Então é teclado novo também A parte externa também dele está bem conservada Tem algumas marcas mais de uso Aqui, não tem esse risco aqui Mas do restante Depende do ângulo que você ver Em si, o aparelho está bem conservado E o que ele tem? Vamos lá Aqui a fonte Gravador de Blu-ray USB 2.0 Leitor de memória Aqui, fone de ouvido Saída HDMI USB 3.0 Saída de vídeo VGA Entrada de rede Eu vou deixar a descrição do aparelho E o valor abaixo do vídeo Qualquer dúvida É só vocês entrarem em contato Se vocês gostaram do aparelho Entre em contato Se estiver procurando outros notebooks Dê uma olhada aí no meu canal E aproveita Se inscreve no canal Assim que eu publicar vídeos novos Você será avisado Obrigado por enquanto E até a próxima E aí E aí E aí E aí